Salmos 23, Salmo de Davi O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez dos pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.